Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideal Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique, entendo cancioneiro Que hoje meu tempo cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos e jamais vou esquecer Só por ela que às vezes me desligo de vocês Ela hoje é o sonho que na vida eu sempre quis Quando acordo estou com ela e com ela eu sou feliz Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideal Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique, entendo cancioneiro Que hoje meu tempo cem por cento é pra ela Nunca esqueci os meus amigos e jamais vou esquecer Só por ela que às vezes me desligo de vocês Ela hoje é o sonho que na vida eu sempre quis Quanto acordo estou com ela e com ela eu sou feliz Desde que às vezes me desligo de vocês